O Gutsu Big Bang Bem vindos a esta primeira videoaula sobre o Vegas Pro 14 Nesta videoaula eu vou falar mesmo sobre o Vegas Pro 14 mas vou-vos dar algumas curiosidades acerca do Vegas Isto é, antigamente era o Sony Vegas que era a Sony que continuou o programa Neste momento é a Magic que comprou a parte de edição de video do Sony Vegas e então passou o nome para Vegas Pro Agora o Sony Vegas tem varias opções Isto é, tem o Vegas Pro 14 Edit, o Vegas Pro 14 Normal e o Suite O Suite tens varias ferramentas que é de edição de video que os outros não contém mas é mais para uma versão profissional, não para uma versão uma versão básica como nós estamos a utilizar agora Eu vou começar nestas primeiras videoaulas, vou usar uma introdução básica sobre o Sony Vegas Nesta aqui vou falar um pouco sobre o Sony Vegas e coisas básicas como abrir videos no Sony Vegas, meter videos a preto e bravo são pequenas introduções básicas, apenas sobre o Sony Vegas para que vocês possam ficar a conhecer melhor O Sony Vegas neste momento, e sempre teve, foi um preço muito alto mas eles dão-nos a oportunidade durante 30 dias de ter um free trial para uma pessoa trabalhar porque é um programa espetacular para edição de video e que para nós é muito bom, para quem gostar destas coisas é muito bom para edição de video porque neste momento destas obras de atualizações do Vegas Pro até nos deixa trabalhar videos em 4K com resoluções enormes e qualidades absolutamente incríveis Como eu disse, eu estou-vos a mostrar aqui o Vegas Pro mas vocês aqui neste site vocês conseguem ver outras opções e como vocês podem ver os preços vão variando variando programa para programa O Vegas Pro 14 é um programa de edição de video como eu vos tinha dito em que dá para trabalhar com muita resolução aqui no próprio site da Vegas eles dão-nos um pequeno video de introdução falam-nos aqui do tratamento de imagens que este programa tem de 4K de projetos tanto do som que eles conseguimos trabalhar no próprio Sony Vegas porque tem um surround de 5.1 se não estou em erro agora bem, vou-vos deixar aqui em baixo, no fundo é que vocês podem observar aqui uma barra a dizer, a dar-vos o link deste site para que vocês possam visitá-lo e até fazer o download do programa e é assim, o Sony Vegas tem esta nova página web gostei muito da página web da Vegas Pro porque acho que melhorou muito em termos de página web tanto falam sobre eles o suporte está muito acessível porque eu já mandei algumas mensagens para suporte e eles são pessoas que trabalham muito bem e têm uma organização muito grata em termos de suporte o que chama aqui mais atenção nestas novas atualizações do Sony Vegas é mesmo a resolução Ultra HD e a 4K que deixa trabalhar o Sony Vegas porque é um programa que é pesado mas que deixa-nos trabalhar vídeos em 4K que neste momento é uma coisa relativamente muito boa porque a tecnologia está a evoluir e nós... agora bem, acerca do Sony Vegas eu tenho aqui o software original aqui no Coisa para trabalharmos como vocês podem ver eu não encontrei versão em português deste software quando eu saquei do site era em inglês e eu não conseguia arranjar uma versão portuguesa mas caso haja alguma notícia de uma versão portuguesa eu faço o favor de meter na inscrição e aviso-vos com pré antecedência para vocês quanto ao Sony Vegas temos aqui cerca de 7 caixas de ferramentas desde o file que é onde uma pessoa pode render os vídeos capturar vídeos nós e o próprio Sony Vegas deixa-nos capturar o vídeo colocar vídeos no YouTube renderizar vídeos para... com a resolução de tal 4K para que eu falei salvar os projetos abrir projetos e... e outras coisas que nos deixa fazer quanto às outras coisas... outras barras tanto como a View, o Insert e assim deixa-nos inserir... na Insert deixa-nos inserir a Video Tracks e Video Track que é quando nos deixam colocar o vídeo por camadas porque o Sony Vegas é um programa que trabalha por camadas e é assim... nesta primeira videoaula não vou entrar muito em ferramentas específicas porque penso que não vale a pena entrar muito em ferramentas específicas porque vai haver mais vídeos na videoaula e nesta primeira videoaula vou só vos dizer como é que se coloca um vídeo no Sony Vegas é fácil... para colocar um vídeo no Sony Vegas uma pessoa vem aqui a File Open Open e ele vai nos abrir uma caixa de informação uma pessoa pega nesta caixa neste caso você vai a fonte onde tem o vídeo neste caso eu tenho o vídeo onde eu trabalho que é um vídeo sobre uma publicidade da Peugeot eu vou... você carrega no vídeo e mete abrir e ele... ele pergunta-me aqui se eu quero colocar este vídeo como um projeto e eu vou dizer que sim que é para colocar e como vocês podem reparar está aqui o vídeo e vocês... isto é assim vocês agora têm aqui a caixa que nos deixa ver o vídeo normalmente eu como já trabalhei com este programa eu tenho isto assim mas normalmente ela aparece em draft e aparece alto é assim... eu gosto de trabalhar em vest porque... porque em vest dá-nos a qualidade máxima do vídeo e eu meto alto porque se eu meter full pode dar algum erro na... na realização do vídeo na... na amostra do vídeo e nós queremos ver isto com qualidade vocês aqui... está aqui o vídeo que vocês meteram no projeto média e vocês conseguem adicionar também daqui vídeos para ali quanto a transições que é efeitos e assim... o Sony Vegas neste caso o Vegas próprio peço desculpa é um programa que tem imensos efeitos imensos mesmo tem... desde... efeitos de vídeo que aquilo... vocês têm por onde escolher imensos e efeitos mas... nesta vídeo como eu vos disse nós vamos trabalhar só com o... o... preto e branco eu vou colocar só o vídeo preto e branco e vou vos ensinar a fazer cortes no vídeo hum... vocês para fazerem um corte no... no Sony Vegas do vídeo é muito simples vocês carregam em cima do vídeo e... hum... e basta carregar na tecla S e... e... como vocês viram ele fez o... o corte que... que... que eu queria fazer neste caso na marca que eu coloquei hum... eu vou tirar aqui... vou tirar aqui o som ao... 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 ao vídeo porque eu não quero... eu não quero o som do vídeo então eu meti esta barra que me deixa mexer no volume do vídeo meti a barra no mínimo que é para... para não poder normalmente... quando nós não queremos isso quando eu não quero meter um som no vídeo é assim que eu faço há pessoas que fazem de maneira diferente mas eu... na minha... sempre que aprendi a mexer no Sony Vegas trabalhei assim... assim com a... com a... a formatação do... do som hum... agora separando aqui o... o vídeo... eu não vou... não vou... vou cortar aqui mais eu não vou querer esta parte então vou tirar esta parte fora do vídeo que é ligado no Delete é um programa em que as... as teclas básicas de teclado funcionam como teclas normais por exemplo o Delete apaga como vocês conhecem o Enter seleciona a... a ferramenta o Control deixa-nos mexer e... copiar e colar o vídeo para onde nós quisermos e... que é... deixa-nos por exemplo fazer a clonagem do vídeo o Control por exemplo como vocês viram eu coloquei aqui 3 vídeos... iguais... hum... o Sony Vegas tem imensas... imensas ferramentas onde nós podemos usar quanto ao que eu ia... colocar o... o preto e branco vocês vêm aqui a... a... a vídeo FX vocês... carregam aqui nesta... nesta opção de Black and White e vão aqui a... a default a 100% neste caso eu vou trabalhar com um 100% Black and White vocês... pegam na... selecionam isto pegam... arrastam para cima do vídeo e... como vocês podem ver aparece-vos aqui o... o que vocês podem mexer na... quanto vocês querem de aumento ou não do preto e branco eu neste caso eu vou deixarem... no máximo porque é o o... e, como vocês podem ver a... hum... o vídeo neste caso está preto e branco eu vou vos mostrar aqui neste... neste momento a diferença entre um vídeo e o outro hum... hum... como vocês podem ver hum... eu vou cortar aqui a frente também esta parte do... Até vou deixar assim porque está engraçado aqui o simbolo da Peugeot. Como vocês podem ver vou dar aqui um play para vocês repararem. A diferença entre o vídeo e outro. Normalmente este vídeo é assim a cor. E quando eu coloquei o preto e branco ele ficou realmente a preto e branco. 100% preto e branco. Como vocês puderam ver deixem-nos trabalhar a edição de vídeo. E como eu estou aqui eu estou a trabalhar a edição de vídeo. Eu vou dar delete neste vídeo porque eu não quero aquele vídeo. Só quero estes dois. Eu vou-vos mostrar também até alguns efeitos que existe para transições de vídeo. Normalmente vocês quando vêm aqui ao canto do vídeo vocês conseguem dar o fade in e o fade out isto é. O fade in ajuda-nos que o vídeo quando aparece não seja tão brusco. Não apareça tão brusco a imagem. Não apareça logo o vídeo direto. E que faça por exemplo uma pequena... fazer o vídeo aparecer aos momentos. Como vocês podem reparar o vídeo aparece aos momentos. Que ajuda-nos muito nas próprias passagens de um vídeo para os outros. E o fade out faz a mesma coisa só que no fim do vídeo. Que ajuda-nos a fechar o vídeo e a não ser aquela trabagem brusca no vídeo. E como vocês puderam ver neste vídeo de cores ele já fez aquela entrada brusca no vídeo. E eu não quero isso assim. Ora bem, preto e branco está colocado. Eu não vou pôr este vídeo. Eu vou-vos pôr aqui alguns efeitos. Como vocês podem ver tenho aqui vários efeitos. Vocês para virem efeitos de transições é onde diz transitions. Vocês vêm aqui efeitos. E neste caso eu vou trabalhar com espiral. Porque é um efeito que eu gosto muito. E acho muito engraçado. A espiral que é quando um vídeo aparece assim. Eu vou colocar este vídeo aqui junto. E vou colocar a espiral in upcutter. Vou colocá-la aqui. E vocês como podem ver em todas as transições. Todos os vídeos fx que vocês metem. Todas as transições. Aparecem estas coisas. Para vocês trabalharem conforme vocês quiserem. Neste caso. Eu vou-vos colocar aqui. Como vocês puderam ver. O efeito do vídeo aparecer. E eu vou colocar agora aqui outra. Que vai ser a page roll. Que eu também acho muito interessante. Até para edição de vídeo. 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 Mais educativo. Eu acho muito interessante. Porque é. É muito engraçado ver aquela coisa. Eu vou deixar assim conforme está. Porque neste momento. Eu não vou entrar em pormenores específicos. De cada um dos efeitos. E vou-vos. Mostrar. Como é que fica aqui a coisa. Vocês estão a reparar. Que ele fez o page roll. No vídeo. E como vocês podem ver. Isto são os efeitos. Que nós. Destes. Dois que eu meti. Existem muitos. Engraçados. E que vocês podem usar. Nos vossos vídeos. Quanto à introdução básica. Do Sony Vegas. Desta ferramenta de edição de vídeo. Que é muito interessante. Eu acho que nesta primeira vídeo aula. Acho que chega para-vos. Usar umas pequenas noções. Do que é o Sony Vegas. Neste caso o Vegas Pro. Que eu ainda estou com uma. O vocabulário. Do outro. Do outro. Do Sony Vegas. Mas quanto a este. Que é o Vegas Pro. Eu penso que chega para-vos. Para-vos. Dar aquelas. Pequenas noções. Do que. Do que é o. O Sony. O Vegas Pro. Na próxima. Na próxima. Video aula. Eu penso. Não se esqueçam de. Não se esqueçam de. Estar sempre atentos. E subscreverem o canal. Para vocês. Receberem a próxima. Video aula. Vocês. Na próxima. Visualizar. No início deste vídeo. Que tem o meu nome. Vocês. Vocês. Vão. Vou-vos ensinar. A fazer esta aí. Vou usar uma pequena. Video aula. Como é que se ensina. A fazer este intro. Vamos entrar num. Num patamar. Mais acima. Do Sony Vegas. Fiquem atentos. Obrigado pela vossa. Colaboração. Espero que tenham gostado do vídeo.